Sempre vou lá naquele lugar na esperança de poder te encontrar Foi lá que a gente se conheceu e que você, que você me fudeu Então eu repito que isso já acabou e a maioria das vezes é verdade aí Eu olho ao redor, mas ninguém, ninguém interage Ninguém dança, nem se diverte nesse lugar eu vou embora E quando a saudade apertar, todo mundo se achar importante É por isso que ninguém olha pro lado Você não fugiu Ficaram depois, ficou meio desconfiado Todo o ar, música, dever pra me orar Os meus amigos não conversam, mas eu tô É me perguntando o que é que eu tô fazendo aqui Já que ninguém dança, nem se diverte nesse lugar eu vou embora E quando a saudade apertar, eu volto só, volto de novo Por querer me lembrar de você